A CIDADE NO BRASIL Sei que, nos tantos, para estas ocasiões, dá-nos leitão. E já não quero fazer tudo logo. Por exemplo, o que me está já frio. Dependendo das horas que estou bem-te a trabalhar, podes acabar no dia. Quando tu, numa semana, podes fazer sete quadros. Pronto, insere a tarde de hoje. Mas, pronto, tens essa possibilidade. O álbum já não vai para isso. Pois o álbum. O álbum já podes deixar perfeitinho hoje. Podes, depois, aplicar o fundo. Estás vendo? Podes, já, as camadas, todas, porém, merecidas? Sim. 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 A costumes e a habit. Sim. Sim. Um porém? Sim. 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 . 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 A mão é comparada com a cara da senhora de palma. Está bom? O pincel mais fininho. Os contatos têm que ficar todos diretivos. Não dá para os problemas de correção. Se quiser, sempre. Com toda a calma do mundo. O que vai acontecer ? Você precisa ter uma espécie de trisca? Não devemos colocar aqui. É a pressão que eu vejo no final. É o que eu preciso que escreveu. Não devemos ter uma espécie de trisca. Não devemos ter uma espécie de triscação. Não devemos. A espécie dos Molly. Tu existe qualquer espécie. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí